Sejam bem-vindos à Loja Dora Guimarães. Somos uma loja situada na Coadão de Uro, na cidade de Braga. Somos uma marca portuguesa dedicada ao mundo feminino, onde temos produtos como vestuário e calçado. Ambas as peças são feitas em Portugal. O calçado é todo feito em pele e o vestuário é desenvolvido em pequenos ateliês. Nós temos uma linha de t-shirts. Todas as t-shirts têm uma frase motivadora para a mulher. Com o mesmo vestido podemos fazer um look, um bocadinho, como eu estou vestida, mais casual para trabalhar, com uma sapatilha mais confortável, um casaco de ganha. Mas também se colocar, por exemplo, neste que eu estou com ele vestido, um estileto, rapidamente ficou um coordenado para ir a uma festa, algo mais especial. Eu já me apaixonei pela vossa coleção de calçado, falo-vos um pouquinho mais sobre ela. Esta é a nossa linha de verão 2020 de calçado. Todo o nosso produto é fabricado em Portugal. Todo este calçado é em pele, com a exceção de alguns materiais e tecidos. Nós temos apenas o detalhe em lantejolas. Poderá facilmente ser coordenado com este vestido, por exemplo, que falámos há bocadinho, assim como também com a outra sapatilha. Temos também as aplicações que vão ser agora brevemente lançadas. Por exemplo, imaginemos que a nossa cliente tem já uma sapatilha nossa, básica, com uma das aplicações. A mesma aplicação poderá ser retirada e depois poderá adquirir estas aplicações e ficam com uma sapatilha diferente ou até mesmo com uns tons mais de verão e funcionará para outro look diferente. Super giro, super diferente. Estão-me parabéns. Muito obrigada. Ora, eu já estou rendida, como podem ver, portanto, logo que tenho a oportunidade, passo por cá e venho a experimentar também. Até a próxima.